Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, Sidney, mais uma vez de volta aqui no canal com vocês. Sidney Afiário, pra quem não me conhece, os que me conhecem já me seguem. Obrigado, Deus abençoe e proteja a vida de cada um de vocês. Hoje é domingo e meu povo, tô meio rouca, né? Porque eu tô gripada. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o nosso almoço de hoje. E desejar um domingo abençoado, um início de semana abençoado pra todos vocês. Seja uma semana de paz, de livramento e de proteção. E a gente vai fazer uma comida que a gente já estava de hoje querendo fazer, meus amores. Vou até pegar uma parte aqui que ficou faltando pra mostrar pra vocês. Pessoal, uma das comidas que o baiano gosta e que é típico da Bahia, é essa hoje que eu vou fazer. Já tem no meu canal, já. Mas não tão de passo a passo, como eu vou fazer hoje pra vocês. Então agora eu vou mostrar pra vocês o que é que eu vou fazer. Tá bom, meu povo? É uma comida até rápida, gente. Não é muito demorada de fazer. E muita gente conhece que é baiano, baiano de carteirinha, baiano mesmo, raiz. Que não perdeu suas origens, que sabe muito bem o que é que gosta, o que é que nós baianos gostamos. Comida de azeite, meu povo, baiano gosta e gosta demais. Nunca vi um negócio desse. Não. A maioria dos baianos gosta. Então eu vou virar aqui o celular e mostrar pra vocês o almoço de hoje da gente, meu povo. Apesar de eu estar rouca e gripada, mas eu vou comer esse peito. Né? Tá na mão de Deus. E aí, vou mostrar pra vocês o que é que eu vou fazer e como eu vou fazer passo a passo com vocês. Tá bom, meus amores? Quem gostar aí do vídeo, ó, like aí pra mim. Deixa um dedinho, gente, mas deixa um dedinho firme, assim, forte. Um dedinho de amigo, um dedinho de amizade. Deixa aí esse dedinho aí. Deixa aí um belíssimo comentário. Me diz de onde tá vendo meus vídeos. Qual alcance que tá o meu vídeo. E toca o sininho na notificação pra quando a gente postar vídeo e chegar pra vocês. E mais ainda, compartilha aí. Compartilha aí com os amigos, com os irmãos, com os parentes, com os irmãos. Toda a familiada, meu povo. Família abençoada. Compartilha aí nossos vídeos. E quem sabe um deles é baiano e vem comer com nós aqui. Vem fazer essa receitinha do meu jeito. Cada um tem seu jeito de cozinhar, né, meus amores? E aí vem fazer do meu jeito aqui. Vai, que gosta. E aí deixa aí dizendo se gostou. O que achou do meu jeito de cozinhar. Faz o tipo da minha comida, do jeito que eu faço. E aí vou mostrar meus ingredientes pra vocês. E tem a opção ripa. Ripa aí, ó. Antes do comentário, tem essa opção aí, meu povo. Ripa. Pra ajudar aí na divulgação do meu canal. Tá bom, meus amores? Agora eu vou mostrar aqui meus ingredientes. E vou mostrar que eu vou fazer minha comida. Que eu amo de paixão. E a família também ama. De loucura, meu povo. Então vamos lá ver. Cara, eu vou mostrando logo pra vocês. Os meus temperos, meus ingredientes. Aqui tem limão. Aqui tem alho. Aqui tem cebola. Aqui tem pimentão. Tá vendo? Limão, alho, cebola, pimentão. Olha aí. Olha, tá vendo meu povo aqui? Meus ingredientes. Tem cheiro verde, mas tá no congelador. Aqui só tem no momento. É hortelã miúdo. Aqui tem dois biribiri. E aqui tem um filé de melusa. Que já está temperado. Com pimenta do reino. Alho, sal e chumichuri. Aqui eu tenho pacotinho de camarão. Desse camarão miúdo, né? Pra bater, pra fazer caldo. Aqui eu tenho castanha. Amendoim. Que já está assado. A gente já comprou assim, gente. A gente não. Foi minha nora que comprou. Você vê que a família toda contribui quando quer comer uma coisa gostosa. Aqui, ó. Foi minha nora que comprou esses dois pacotes. Esse pacote aqui. Esse tabletezinho. Deu R$2,91. O de cá. Deu R$2,52. Farinha de trigo. Que eu vou precisar. Aqui também eu tenho esse peixe. Também que já está no tempero. Porque só a melusa não vai dar. Vou acrescentar esse aqui também. Aqui eu tenho leite de coco. Aqui eu tenho azeite. Olha, meu povo. Azeite. Leite de coco também. E castanha. A castanha aqui, gente. Foi porquinha. Mas a castanha deu R$5,60. Aqui eu tenho o quê, gente? Quiabo, meu povo. Quiabozinho. Aqui é abacaxi. Mas aqui eu tenho quiabo. Tem outra vasilha com quiabo ali. Mas eu acho que eu soubo fazer esse. Olha aí. Eu não sei. Vou fazer aqui que eu também vou mandar pra minha nome. E é isso. Agora a gente vai dar início à comida baiana de Dona Sidneia. Aquela comida baiana tradicional, raiz. E que é referência em outros estados. Quando chega na nossa Bahia. E quer saber qual é o prato, que é a cultura aqui na Bahia. E um desses pratos, além do acarajé e do abará. É o quê? Comida baiana. Peixe. É também o caranguejo. E os caldos. É o aimpim. É o escondidinho. Essas delícias. E uma dessas delícias é a comida baiana. Vamos lá fazer a comida baiana hoje pro nosso almoço. Nessa comida baiana ficou faltando muita coisa ainda que eu não vou fazer aqui hoje com vocês. Outro dia eu faço completa. Como o quê? O feijão fradinho e a farofa de dendê. Não vou fazer. Porque ia ficar muita coisa e ia estar muito tarde. Então eu vou fazer o principal que não pode faltar de maneira alguma. Como eu já tô feijão aqui, não ia fazer feijão fradinho, né meu povo? Então não vou fazer feijão fradinho. E a farofa de dendê também não vou fazer. Mas ela leva também farofa de dendê. E eu não vou fazer a farofa de dendê. Vamos lá. Pra o que é que eu vou preparar por aqui. Vou começar logo dando início o tempero do peixe. Deixar já o peixe aqui temperado com vocês. Apesar de ele já estar temperado, vou colocar os outros ingredientes que faltam, tá bom? Vamos lá cortar aqui os temperos, meu povo. Vou botar vocês bem pertinho aqui. Espero que vocês estejam me vendo. Minha cozinha é escura. E pequena, né? Mas vamos lá, vamos lá. Aqui, gente, ó. Cortando os pimentões. clear mais franco? Adiós. Eu já estou aqui no final, né? E aí porque eu estou aqui no final. e aí E aí E aí E aí Sera E aí 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 Aqui tem a melusa E tem a guatsema Eu poderia fazer Cada um na vasilha diferente Mas não vou fazer isso Vou botar tudo junto Só é mesmo Vou botar aqui um temperinho Mas vai tirar o gosto de um Não importa Vai tudo pra barriga mesmo Importante comer Que a gente quer, né gente Mas cada um faz do seu jeito Tá bom? Como a melusa é mais molinha Eu vou colocar aqui por cima Ó Saia daí Bora Saia daí Já saiu Saia daí Bora 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 Agora vou colocar aqui Mais tempero Ó A O Fim! 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 Pegar cheiro, viu? Pimenta do reino, um pouquinho de chumichurri, azeite, um pouco de chumichurri, um pouquinho mais de sal aqui por cima. Pronto, vou reservar. Vou colocar aqui, meu povo, olha, castanha. Pimenta do reino. 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 Way back a year ago I ain't going back, I'm not falling I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself, you keep stalling I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high Through the downs and lows And we're all going live Still nobody knows But I'ma choose what's right And take what comes and goes And ain't no one in life Holding me back no more I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago When we're a year ago I thought it was too young Pimenta do reino Chumichur Aqui vai pro fogo agora Olha, aqui é pra mim Fazer o vatapá Vou pegar aqui É farinha de trigo sem fermento, viu gente E aí E aí E aí E aí E aí Vou desmanchar todo esse bolinho Aqui já volto com você Já coloquei aqui, ó Na misturinha Dissolvi na água Mas vocês dissolvem se vocês quiserem Não vai botando um pouquinho aqui E vai misturando, né? Mas como essa frente Tivei bem pesada Eu tive que peneirar Pra ficar com o bolo Vou colocar metade desse tempero Só espero que o meu carne Não vá embora E deixe na mão Tá com a cara muito feira Põe o sal Põe o sal Mais leite de coco Mais leite de coco E o azeite Você bota a quantidade de azeite Que vocês acharem melhor Quem não come com azeite Bota o colorau Bota o Tata A pessoa escolhe o tempero que gosta E coloca, né gente? O certo é azeite Mas tem gente que não gosta de azeite Não se dá, sei lá Tem gente que diz que o azeite É muito forte O azeite baiano, né? Tá ótimo Agora a gente vai levar pro fogo Meu Deus E agora é mexer Mexer, mexer Se precisar de mais azeite Se quiser mais vermelhinho Vai acrescentando Quando ele for encorpando Se precisar de mais leite de coco Vai acrescentando Enquanto ele for encorpando Então é esse o processo aqui agora É mexer E deixar cozinhar Até sair da panela Acabou, meu povo? E agora a gente vai aqui mexer E você vai tapar I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile until I look away But I've known you too long But my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient And okay Just let me be me And I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me Well then baby I have a taste All the highs and the lows No you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay Okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you Will choose to stay Through all the pain I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you've never said You felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes Fade to grey As you fade away 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 Meu povo, daqui a pouco eu volto mostrando um pratinho pra vocês Porque agora o arroz já tá pronto Vou dar aqui um paiorama do almoço de hoje Que ainda tem mais coisa ali, vou mostrar pra vocês Tá bom, meu povo? Olha aqui como é que ficou Olha aí como é que ficou esse peixe, gente, ó Só quem come comida de azeite que sabe Ô, delícia Aqui tá merusa E o outro peixe embaixo Olha o vatapá aqui Olha, bem de pertinho pra vocês verem Tá vendo? Ó Olha aí Aqui tem o arroz Aqui tá o caruru, como é que ficou Aqui também tem comida pra quem não vai comer hoje, comida de azeite Feijão normal Um ensopadinho de carne Pra quem essas comidas, dona Sidney? É pras crianças Paluca e Pietro E seu Roque também Se ele, nem tudo aqui ele vai comer, né? Então, se ele não for comer comida de azeite Ali tem pra ele aquele almoço Então, gente Esse foi o nosso almoço Olha aí Vou focar aqui pra vocês verem Olha aí A benção de Deus A benção de Deus na nossa mesa Tudo simples Mas com tanto amor e carinho Dedicação Tudo gostoso Tudo delicioso É Pode não ser comida chique Mas é a comida que o Senhor nos pôs na nossa mesa A gente só tem que agradecer a Deus, né meu povo? E comer Se satisfazer com aquilo que a gente ama Gosta E tem condições de comprar Obrigado Senhor Por essa mesa farta Daqui a pouco eu vou mostrar um pratinho pra vocês E é isso, meu povo Olhem Não vai esquecer de se inscrever no canal De tocar o sininho De compartilhar E de rapar aí no vídeo E de comentar O que é que vocês acham da comida baiana Quem gosta de comida baiana Quem tem intolerância a azeite Ou a pimenta do reino Fala aí pra mim Quem não tem Quem gosta Então deixa aí no comentário O que é que vocês acham Eu acho uma delícia É forte E levanta de fundo Ih, meu povo Aí já é demais, né? Mas é isso, pessoal Então daqui a pouco Vou mostrar um pratinho delicioso pra vocês Hoje do nosso almoço Tá bom? Já, meu povo Até daqui a pouco Um pratinho maravilhoso Ali tá o caruru Que a gente fez uma farofinha de azeite De última hora Vatapá O arroz aqui por baixo E o filé da meluça Até partiu o filé Hum, que delícia Sem prazo O que é que eu vi Antes do que Siga a luz Amém Amém